Oi, como é que você tá? Eu sou a Nádia Schwing, eu é locutora publicitária e especialista em locução natural e conversada. Seja bem-vindo ao meu canal. Você tá prestes de começar a ver o projeto 1008, os melhores momentos da minha mentoria ao vivo, que acontece de segunda a sexta às 10 e 8 da manhã nas minhas redes. Eu sou locutora publicitária e especialista em locução natural e conversada. Eu ajudo pessoas e marcas a começarem, se conectarem e venderem mais com a voz. E se você quer participar de um grupo no Telegram, um canal no Telegram, onde eu compartilho insights diariamente, acessa aqui na descrição desse vídeo, tem um link pro Novas Vozes. É um canal exclusivo, onde eu compartilho insights inéditos e algumas coisas que eu tiro do projeto 1008 pra vocês com exclusividade. Então, clica aqui embaixo e participa do Novas Vozes. E agora, fica com os melhores momentos do 1008. Bora! Ó, exemplo, eu fiz dois áudios com edição bem bonitinha e tal, eu até postei na comunidade e tal, que seriam pra possíveis clientes, eu ofereci e aí eu escutei uma negativa, mas escutei elogios, foi porque realmente já tava muito em cima, Natal, essas coisas todas. Existe alguma maneira, exemplo, eu tô fazendo no guarda-roupa, com o celular mesmo. Existe alguma maneira, porque o pessoal da comunidade falou assim, ah, pode tá bom, mas pode melhorar um pouco esse áudio. O que que eu posso fazer fora tacar roupa no guarda-roupa? O que que eu posso fazer? Olha, você pode, além de tacar roupa no guarda-roupa, tirar a roupa do guarda-roupa, porque tem que testar. Você tem que testar a posição da tua boca, você tem que testar. Às vezes você tá falando muito de frente pro celular, às vezes tá dando puff, às vezes você tirar um travesseiro e dar um espaço pro ar circular, fica menos abafado. Então, existem vários testes que você pode fazer pra você ouvir. O que que você pode fazer? Vai na pastinha, tem uma pastinha lá no drive de vocês, que é um teste do nosso estúdio, Flat, que o Jeff colocou lá. Vai na pasta Nádia, que tá no meu nome, tá lá com o teste. Pega aquele áudio de referência. Todo áudio que você gravar, você compara. Ele vai estar melhor quando ele estiver mais parecido com aquele. Isso é uma referência pra você, tá? Porque eu sei que é difícil a gente saber se tá bom, se tá ruim, sem escutar uma referência pra comparar, né? Então, a minha dica é, pega o áudio lá da pastinha de referência, ouve, ouve no fone de preferência, tá? Ouve e fala, ah, tá faltando isso aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Ah, preciso falar mais perto, preciso falar mais longe, preciso virar minha boca. E vai testando. Vai testando. Tá, tá bom. Outra coisa, Nádia, e outra que eu queria saber é uma questão ética. Vamos lá. Eu peguei uma loja, fiz uma ediçãozinha com os produtos dela. Inclusive, eu sou cliente da loja. Aí, coloquei uma trilhazinha, botei minha voz, o texto meu. Aí, ofereci. Aí, ela justificou que não queria, gostou. Eu soltar isso na rede, é assim, pode causar algum problema? Isso é antiético? Olha, se você pegou os produtos com os preços da loja, pode ser. Mas, você pode perguntar pra eles. Pergunta pra elas. Só a foto das peças. Sem preço, só as fotos. Ah, entendi. Só as fotos. Mas, de todo jeito, pergunta pro cliente. Fala, ó, tem problema se eu usar isso daqui como demonstrativo? Eu acho que não vai ter problema nenhum, mas seria bem ético da sua parte perguntar, né? Tá bom. Minha dúvida principal. Você, lembra, né? Moro em Curitiba. O material que eu gravo é em estúdio profissional, é com produtos, nananã, tudo, né? Eu tô, assim, comecei a fazer o networking, já conheceu coisas bem interessantes. Segui uma dica sua que eu vi no vídeo, assim, deu mais do que certo. Eu falei com a minha... Quando eu estruturei meu Instagram, meu grid, né? Fiz todo aquele... Fiz minha logo, fiz meu branding e tal. E daí, quis fazer o meu grid certinho. Eu fui falar com a... Que foi a minha última chefe quando eu trabalhava com publicidade e marketing. Porque ela, né? Ela é um gênio em marketing digital e tal. E falei pra ela, falei, ó, você me dá um feedback dos textos aqui, do conteúdo, do que você tá achando, né? E ela me deu insights muito legais. De conteúdo, de coisas pra engajar e tal. E aí, eu lembrei, assim, falando com ela no ato ali de um vídeo que eu vi serviço e falou que, às vezes, né? Muito conveniente que a gente ofereça uma locução gratuita. E aí, eu falei, menina! E aí, ela ficou super feliz e tal. E, assim, eu, como já trabalhei lá, né? Sabe? Porque eu sei que tem a campanha no final do ano da Projetal que todos os anos eles fazem. E ela super topou e tal, tal, tal. E isso, ontem ela me mandou o texto. E eu fiz uma leitura, assim, de na hora ali, quando eu mandei pra ela. Aí, eu tô até no meu story, tipo, esse, velho. Ela me passou, tipo, assim, foi redator, né? Todo mundo da agência. Sabe? Ai, que maravilhoso, né? Tipo, só da primeira leiturinha ali que eu dei. Um texto bem legal. E esse é um material que vai pra todos os clientes da agência. Ai, que legal! E ela falou pra mim, que ela falou, olha, a gente já encerrou a demanda de trabalho pra esse ano. Ela falou assim, mas ano que vem eu super vou começar a inserir ideias pros clientes, fazer locução, né? Indicar você. E isso foi antes do mandauagem. Quando eu mandei hoje de manhã, ela falou, Júnior, ela falou, né? Você é meu amigo, nananã, eu sei que você fez. Na parceria, a gente vai se ajudar. Ela falou, mas, ah, eu não, tá muito legal isso aqui, tá muito nananã. Quanto você me cobre por isso aqui? Ai, que lindo! Aí, eles vão ver aquela, assim, felicidade seguida de pânico, né? De, ai, meu Deus, quanto que eu cobre. E agora? Aí, eu lembrei, né? Várias vezes, eu lembrei assim, vamos fazer desses, meus primeiros 200 reais. Aí, eu falei, ah, 200 reais, se for muito, vai ser aquele, sabe? Várias questões, fica realmente horrorizado, né? Então, isso foi bacana, eu segui essa sua dica aí, foi, né? Acabou tendo, e vai, ainda tem um retorno aí, né? Que você vai pra clientes e tal. Hoje à tarde, eu vou pro estúdio pra gravá-lo bonitinho. Legal, Júnior! E aí, minha dúvida é, o material que eu tenho, por exemplo, que eu tenho pra mandar pra clientes e tal, fora, porque assim, o que eu tenho ali no meu Instagram, por exemplo, que eu editei, nananã, foi edição que fiz em celular, e tal, nananã, que é izinho, mas, né? Não é, não tá aquele áudio com aquela qualidade bacana, pá. Eu gravei semana passada, é, foi que é uma semana, acho que 12, 12 textos. Então, eu tenho esse material em off, em wave, né? Estúdio, bonitinho. Você acha que eu seleciono, por exemplo, assim, 3, 4 melhores, diferentes, posto no SoundCloud e já começo a fazer prospecção com isso, ou... Porque nesse meio tempo também, assim, eu tô estudando, sabe? Eu tenho visto virado noite de noite, assim, sabe? Eu já tô aprendendo eu a editar, eu vi vários historiais, nananã, mas eu, nessas minhas, nesse estudo todo, eu descobri que tem um lugar aqui em Curitiba, que primeiro, porque eu rolo e falei, gente, como assim? É o que se chama Office Curitiba. Bem estruturado o site e tal, eles oferecem locução e off com edição e tudo, mas, assim, é tipo, 40 reais você... Mercadão da voz, sai fora. Não, total. Na hora que eu vi, eu falei, gente, se 40 reais eu compro uma locução de 30 segundos editada e eles falaram um banco com mais de 200 vozes, eu falei, gente, quanto que essa voz ganha, né? Pra fazer isso. Ganha dois reais. Ganha dois reais. Mas o que eu achei bacana ali, porque, assim, eu vi o material deles, principalmente, eles fazem uma edição muito boa, com muita qualidade até. E eu falei, ah, bom, se por 40 reais eles fazem isso, né? Eu chego ali com os meus áudios e falei, querido, eu quero que você compre e edite isso aqui pra mim, então. Né? Ó, mas posso te dar uma ideia? Por favor, faz questão. De graça. Não faz isso. Faz isso. Não entra nessa de pedir coisa pra Mercadão de Off, não. Porque vai dar errado. Ele vai botar tua voz lá. Não, pra você contratar eles, não precisa se apresentar. Não, não faz. Sabe o que você faz? Ó, tem uma ideia melhor. Lá na comunidade, no Facebook, eu sei que tem uns três ou quatro alunos do Locução Essencial, parceiros, que podem fazer de graça pra você. E aí, assim, de repente, faz uma parceria. Ó, eu sei que o Jean produz muito bem. Eu sei que o Clóvis produz muito bem. Tem mais uns três que eu posso te citar. De repente, vai lá e fala assim, galera, preciso produzir três esportes. Quem topa fazer uma parceria comigo pra depois a gente trocar em alguma outra coisa? Não custa? Pode trocar em texto, pode trocar em voz. Não sei. Faz uma parceria. Joga lá na comunidade que você vai conseguir parceiros. Cara, a comunidade é pra isso, Júnior. E você vai conseguir... E assim, o melhor é que o pessoal do grupo sabe como fazer. Sabe o que vai chamar atenção. Sabe o que é melhor. Entendeu? Então, é uma ideia. E aí, por exemplo, o que você também é um conselho dentro disso? Você acha que eu produzo, por exemplo, três diferentinhos separadinhos? Ou faço aquele estilo demo matador? Pra fazer o compiladão, você tem que produzir três separadinhos. Ah, entendi. É, faz sentido. O compiladão, na verdade, são cinco separados que a gente corta pedaços pra fazer o grandão. Mas, você não tem grana, você tá começando, não tem dinheiro agora, faz três esportes, três estilos e joga. E deixa isso como demonstrativo. A hora que você ganhar o primeiro dinheiro... Ah, uma outra coisa que você pode fazer, tá? Já vou falar. Faz uma parceria com o estúdio aí de Curitiba pra trocar em voz. Cara, tem umas produtoras muito boas em Curitiba que você pode chegar no cara e falar Olha, eu sou ator, eu sou fulano de tal, eu faço locução, eu faço isso, 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 isso. Mostra dois offices pro cara e fala Ó, eu tô precisando de um demo bem produzido, padrão tal. Eu queria saber se você não faz pra mim pra gente trocar em voz. Isso é bem, bem legal e vai de um pequilo. Eu tô nesse meio tempo, né? Fora pesquisa. Eu não, você já tem. Eu tô fazendo bastante o networking, né? E aí uma dubladora lá do estúdio me falou, de uma atriz daqui, que ela faz opção, nananã. E aí ela falou, você conhece o estúdio, Cândido? Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui ver, gente, licença, eles são premiados internacionalmente, tem Cândido. Então! Aí eles fazem, tipo, voz pra que foca o diabo. Eu vi a menina lá, trabalha pra casa. Aí eu já segui a menina, já tô comentando tudo dela, já tô bem fofinho, bem amadudo, bem amiguinho. Aí eu já ia, eu tô treinando também. Aí ela, ó, fala pra ela, então, sabe o que que é? Tô precisando muito fazer um demonstrativo. Você não acha que dá pro estúdio, de repente, me ajudar nisso e a gente trocar em voz? Ela tá assim, ainda reclusa e tal, porém, o que que eu fiz? Já fiz hoje isso, né? Hoje que vai dar, já vem o negócio. Eu tô treinando já duas semanas, né, pra direção de dublagem. Então eu tô indo lá todo dia, aprendendo. Ela já dublou lá no estúdio, ela é dubladora também e tal. E eu percebi assim, eu segui ela, tava na minha página, ator Júnior Moura, aquilo, do tanto que eu curti de coisa dela, o primeiro approach que eu dei, ela com certeza deu uma olhadinha ali. E eu senti assim que ela, tipo, que ela não me seguiu de volta, aquela coisa de, hum, sabe? Aquela pessoa que fica meio primeiro assim. E até entendo, mas aí o que eu fiz? Falei, Doug, você conhece essa menina? Ah, conheço, ela é atriz dubladora maravilhosa. A Mônica não tá fazendo um cast, né? Ele falou, tá. Falei, sou dessa menina que hoje... Olha aí! E a gente vai representar ela como diretor de dublagem. E ela vai querer ser minha nova melhor amiga ou não é que ela souber que eu sou diretor de dublagem? Olha aí! E aí ela vai te colocar na fita desse estúdio pra, de repente, trocar por um demo. Cara, muito negócio isso. Ela não tá a mão dela pra ir um dojantar. Muito negócio isso aí. Muito negócio. Então, cola, cola com ela, que é sucesso. E minha última dúvida, pra eu encerrar, que deve ter mais gente querendo, mas eu sempre ocupo muito tempo. Mas, é, com relação a esse mercado onde eu atuo, Curitiba, que trabalha com produtoras grandes, eu, a minha intenção é trabalhar, né, com empresas maiores, com matéria maior. Que média preço eu devo ter aqui, gente? Módulo 7. Eu vi, gente, ó, isso eu já posso falar. Eu vi todos, inclusive hoje eu tô vendo de novo de... Então, ó, deixa eu falar. Lá no módulo 7 tem uma média por região. Só que eu quero que você não se apegue nessa média. Por quê? Porque a Praça de Curitiba paga muito bem. O interior do Paraná não paga muito bem. Londrina, Rolândia, essas cidades em volta não pagam muito bem. Cascavel, Maringá, não paga muito bem. Porém, Curitiba paga muito bem. E eu sei que em Curitiba existe um clube da voz, uma panelinha, existe um acordo entre locutores aí. Existe, tá? E eles fazem... Existe uma espécie de acordo com produtoras que as produtoras têm que fazer só com eles, porque senão eles começam a queimar a produtora. Enfim, eu sei que existe isso. Porque eu tenho um amigo aí em Curitiba que já me contou que funciona assim. Então, assim, minha dica pra você. Cobre caro. Porque o mercado daí cobra caro. Então, você pega aquela tabela do módulo 7, de sugestão, e coloca um valor um pouquinho a mais. Tá? E tenta fazer contatos com esses locutores que fazem parte desse clube. Essa menina dessa vez, com certeza, é. Com certeza. Ela tem vários trabalhos. É, pra você meio que ficar amigo e você ganhar. Foi mais aquilo. Veio muito a calhar, virar diretor de dublagem agora. Eu acho que isso aí vai te colocar na fita. Sim, porque, assim, sério, como a Mônica me fala, assim, eles puxam um saco. A hora que eles veem... Porque, assim, já me conheciam como dubladores. Essa semana aconteceu. Outros dubladores, assim, que tinham mais tempo de casa. Às vezes cruzavam comigo entre uma sessão e outra. Aquela coisa bem vazia. Aí, mas você tá, você tá no acórdico do outro? Não, que agora eu sou direto. Ah, vai, já vim. Entra, ele, entra, ele. Exatamente. Então, isso muda de figura. É aquela coisa. É a mesma coisa quando o locutor tem uma produtora. Muda de figura. Entendeu? Porque aí todo mundo quer ser amigo porque o cara também contrata. Então, realmente, muda de figura. E isso vai ser muito bom pra você. Mas descobre, conversa, tenta fazer amizade com alguns locutores daí pra você ter noção do mercado. Tem um locutor que é um queridíssimo. Ele é velho, ó. Velho. É o Moisés Menezes. Se você quiser trocar uma ideia com ele pra você entender o mercado de Curitiba, é muito negócio perguntar. Você pode falar pra ele assim, ó. A Nádia falou que você é o cara, que você ajudou ela no início. Me conta. Como que funciona esse babado aqui? Que ele vai te contar tudinho. Mas a vó usa, mulher. Eu tô com dificuldade pra... saber os ritmos das locuções. Tipo assim, eu me acostumei a fazer mensagem, coisa mais light, né? Aí quando eu vou fazer alguma coisa mais pra cima, aí eu não consigo entrar no pique. Né? Eu não sei se você tem uma dica pra mim sair daquele pique só light e ir pra um mais... Olha. Subindo, descendo. Tem várias coisas que você pode fazer. Eu dou algumas dicas no módulo 3 que você já deve ter visto, inclusive, né? Uhum. Mas, ó. Primeira coisa... Tem umas oito... Primeira coisa que eu faço quando eu tô muito... Nããããã... Molenga. Uma música animada E eu danço e canto uma música animada Primeira coisa Uma música que eu goste muito Que me alegre Eu canto, primeira coisa Segunda coisa que eu faço Que também dá muito certo Eu faço um personagem caricato Bem engraçado Por exemplo O texto é uma mensagem triste Eu faço dando risada E falando assim Ah! Você não sabe Que eu vou te contar agora Ah, sua boba Não porque fulano morreu E dou risada E faço uma coisa bem caricata mesmo E aí eu saio do lugar comum E vou num negócio bem exagerado Mas muito exagerado Aí, quando eu volto no meu normal Eu já tô mais animada Eu já tô mais feliz Eu já tô mais sorridente Eu já tô mais, sabe? Isso ajuda muito Uma outra coisa Dar uns gritos com seu filho Brigar com alguém Também ajuda Mandar a puta que marinho Pros infernos Xingar Ajuda Soltar todas as frangas Fazer bastante alongamento E fazer um exercício acelerado Tipo, sabe? Um cardio Tipo, dar uma corridinha no lugar Assim, sabe? Fazer o coração dar uma acelerada Isso também ajuda Mas, ó Primeira coisa que você tem que pensar Sempre É que Quem é você nesse papel? Essa pessoa, ela é calma? Essa pessoa é nervosa? Essa pessoa é ansiosa? Quem é essa pessoa? Se essa pessoa é alegre Você tem que trazer essa alegria Não importa aonde você vai buscar Você vai pensar no nascimento do seu filho Você vai pensar numa coisa muito feliz Que aconteceu na sua vida No teu momento mais feliz de memória Tá? E vai começar Lembranças felizes Isso vai te trazer memória emotiva boa Só que O cérebro da gente engana a gente Essa memória emotiva, ela acaba Da segunda vez não funciona mais Então tem que estar no teu corpo Você tem que saber trazer Essa alegria pro teu corpo Entendeu? A partir do momento Que você traz essa alegria Pro teu corpo Pro movimento da tua mão Pro movimento do teu ombro Pro teu sorriso Isso fica em você E é esse exercício Que você tem que praticar Eu fiz Eu tenho aqui no meu PC No meu celular Várias gravações E aí ontem Até cantei Que eu adoro cantar Até fiz o que você falou Também Nem sabia Eu cantei mesmo Pra ver se eu saia Daquele baixo astral Porque eu só tava Conseguindo mensagem Meio que uma mensagem Pra mãe Pro pai E aí Mas você cantou o que? Que música que você cantou? Ah, eu cantei aquelas sertanejas De bailão Aquelas mais antigas Não, parou Isso aí não anima ninguém Isso aí não anima ninguém Isso aí é música de corno Você vai ter que cantar Axé Ó Você vai cantar Axé Você vai cantar Ivete Sangalo Você vai cantar música de festa Música eletrônica Você vai botar uma lock Você vai botar uma música Não importa se você gosta Você vai colocar pra te animar Por quê? Te dá um outro ânimo E sai do teu lugar comum Você não pode ouvir música Que você tá acostumada Parou É música que te tira Da sua zona de conforto Tem que ser diferente É, eu acho que é isso Eu acho que é isso, Nádia Porque como eu canto Eu canto bastante aqui em casa Pra se divertir E eu só sei cantar Só vou no ritmo de música Mais assim, entendeu? Sertanejo Eu acho que eu tenho que sair desse ritmo Dança um funk, gata Mete um funk Rebola até o chão Dereça Você não gosta? Eu não gosto Gente, odeio funk, tá? Mas se eu precisar Meter um funk Pra me animar Eu boto o funk E vou até o chão Não levanto nunca mais Porque eu não tenho coluna pra isso Mas eu faço, tá? É Também não gosto, não Não gosto de funk Mas dá um jeito Coloca uma música Coloca um forró Um trem animado Um negócio bailão Um trem pra você se animar Gente, vocês viram? É o seguinte Essa dica é pra todo mundo, tá? Vou falar uma coisa pra vocês Se você não estiver conseguindo Entrar no estilo Você fazer um personagem caricato Ajuda muito Você exagerar E fazer uma coisa muito exagerada no texto E fazer um personagenzão bem pesado Ou então uma coisa muito alegre Mas exagerado Isso faz você voltar no meio termo Que fica bem legal Então se você tem dificuldade De entrar nesse processo Isso ajuda demais Olha aqui, a GG perguntou o seguinte Qual dica você dá pra controlar o emocional Na hora de gravar? Gente, não existe uma coisa mais importante Do que você entrar no personagem Entrar no personagem É você se desligar do teu emocional E se conectar com o emocional do personagem Quem é aquela pessoa? E você sentir o que aquela pessoa está sentindo Então essa Entrar no personagem Saber quem é você no texto Estudar o texto antes E se desconectar da tua emoção É o que vai fazer toda a diferença Pra você não se emocionar de forma errada Ou de forma exagerada no texto E óbvio que tudo isso que eu falei aqui antes Também procede Também dá pra fazer Mas cada pessoa tem o teu processo Cada um tem o seu processo De entrar no personagem Cada um tem o seu momento O teu jeito Então você tem que ir encontrando o seu processo Mas você saber quem é você no texto Pra quem você está falando E o que você quer passar É muito importante E tem que estar definido na tua cabeça Pra você entender Que ah, ó Nesse momento aqui eu não posso chorar Ah, nesse momento aqui eu não posso rir Porque eu não quero passar isso Eu quero passar isso Então você tem que entender muito bem isso Pra você discernir E se você não estiver conseguindo fazer Você faz isso que eu disse Faz alguns exercícios de distanciamento Pra que você consiga realmente entrar no personagem E passar a intenção correta Então, e um agora que eu recebi Tá pedindo a minha locução Mas com um personagem Tipo, conversando com um personagem Com uma criança E também com o Papai Noel Só que eu não tenho voz Pra fazer criança E nem Papai Noel A minha pergunta Eu posso convidar outra pessoa Pra fazer essa parte E mandar pro cliente a minha voz Com a desse personagem? Você deve Deve Eu achei que talvez não seria legal Ele só querer com a minha voz Mas não dá pra mim fazer as três coisas Você deve fazer com outras pessoas E aí você deve falar pro cliente Olha, vou contratar uma criança E vou contratar uma outra voz E aí vai ficar um pouquinho mais caro Porque eu preciso pagar esses locutores É, porque eu pensei nessa parte Também financeira pro cliente, né? Porque pra quem vai colocar a voz Também precisa conseguir alguma coisa, né? Cobra um pouquinho a mais Porque são três vozes O cliente tá querendo três vozes São três vozes É isso? Pergunta Ontem pesquisei anúncios de áudio e vídeo Que eu gostei Tava pensando em gravar o áudio E pedir pra um amigo trocar os áudios Não Trocar os áudios Tipo, tirar a trilha A voz da música Não faça isso, gente Nunca use esse recurso De tirar a voz da trilha Isso é péssimo Acaba com a qualidade da produção Use uma nova trilha Faça uma nova produção Não faça esse recurso Esse recurso vai acabar com a tua voz Não vai dar qualidade na tua produção Tá? O que você tem que fazer? Você tem que pegar aquele texto Transcrever do YouTube Gravar E aí pedir pro teu amigo Produzir Com uma nova trilha E uma nova produção Tá? Além de grupos do Facebook Existe algum tipo de classificados De locução? Onde são postados concorrências E ofertas de emprego normalmente? Fábio, não funciona dessa maneira Tá? Não existe classificados Existem sites internacionais Que são bancos de vozes E aí eles têm concorrências E clientes buscando vozes VoiceBunny, Voice123, Voices.com Você pode buscar vários Por VoiceOver Digita VoiceOver no Google, gente Vocês vão achar milhares de sites Que oferecem trabalhos Tá? Pra português, pra inglês Pra vários idiomas Porém, gente Pra vocês entrarem nesse tipo de trabalho Vocês têm que ter Qualidade de áudio Equipamento E uma excelente interpretação Não é tipo Ah, tá Quero gravar com meu celular Então eu vou gravar O que você pode fazer? Você pode participar Nos sites de freelancer Nos sites de freelancer Todos Todos os sites de freelancer Tem uma área Que é para trabalhos de voz E ali se aceita vários tipos de trabalho Com qualidade, sem qualidade Enfim, não tem muito critério Tá? Mas os sites de vozes Eles têm critérios Eles exigem qualidade de áudio Então é um pouco mais difícil E no Brasil Não existe um site com ofertas Tem o locutores.com.br Só que normalmente Pra você ver as ofertas Que aparecem lá Que são poucas Você vai ter que assinar Se não me engano Mas é sempre bom cadastrar, gente Porque é sempre mais uma vitrine E mais uma coisa Você precisa estar Com as tuas redes sociais funcionando Você precisa estar Com o teu funcionando Porque as pessoas vão te encontrar Então é importante Você estar com a tua casa redonda Com materiais Nas tuas redes sociais Pra você estar aparecendo Para as pessoas Porque aí um vê O outro vê Que recomenda pro outro Que vê Porque o Facebook E as redes sociais Eles recomendam Não é? Quando você segue uma padaria Não aparece mais um monte De coisa de padaria Pra seguir Então é a mesma coisa Com o locutor Tá? Então faz o teu Pra daí os clientes Virem até você também Não vai existir Esse negócio de vagas Tá, gente? Vagas Isso não existe Para com esse pensamento Esse pensamento É o pensamento De CLT Isso não funciona No mercado de voz No mercado de voz Você tem que prospectar Você tem que buscar Você tem que ir atrás E mesmo assim Tem concorrências Você vai concorrer Com outras vozes E tá tudo bem Você vai levar muitos não Pra receber um sim E tá tudo bem Esse é o processo E é assim mesmo Que funciona Pergunta Tem o MEI E como há locução Nas especializações De serviço É possível só descrever O serviço Os clientes aceitam E como não há locução E quando o cliente É internacional Não, gata Você tem que colocar Se não me engano 13.02 é o KINAI Esse é o KINAI Que você vai usar E aí na descrição Você vai colocar Serviço de locução Para o cliente tal Para o job tal Vai colocar o número do job Normalmente o cliente Manda isso, tá? Como ter controle, por exemplo De um job enviado a um cliente E cobrar um valor X Para usar Só que após algum tempo Ele volta a usar o mesmo áudio Cobrando bem na primeira vez Tendo uma previsão De que ele poderá usar novamente Com certeza é Isso tem que estar estabelecido Quando você fecha o trabalho Para quanto tempo é o uso? Se ele fala para você assim Tempo indeterminado Você vai colocar um valor a mais Porque você está sabendo Que ele vai usar mais vezes Se ele falar Ó, vou usar por um ano Você coloca valor por um ano E assim é Gente, isso tem que ser feito Na hora do fechamento O cliente tem que concordar Com os termos E tem que pagar o que vale E você já tem que perguntar isso Na hora do fechamento Quanto tempo vai usar? O cliente vai usar A vida inteira isso aí? Ele quer eternamente? Então eu vou cobrar eternamente E aí você bota um valor Por eternamente Porque a maioria dos casos Ele vai querer sem previsão Então coloca preço Porque quando tem Um período determinado E ó, vou te falar Tem um monte de produtor Que vai vir com a conversa assim Ah, não tem como controlar o cliente Ah, mas não tem como fazer Ah, tem sim Tem como fazer? Sim Principalmente se você falar com o cliente Porque às vezes o cliente Não está sabendo Que o produtor Não te pagou Enfim Gente, já aconteceu tanto isso Só que você tem que ser ético Você não pode burlar o sistema E ficar queimando o produtor também Porque isso é errado Então é por isso Que você tem que negociar Da melhor maneira possível Com o produtor Para que não haja problemas no futuro E você não se sinta prejudicado Tá? Então isso precisa ser negociado E ele tem que aceitar Não, normalmente Cliente pequeno não tem contrato Ele vai aceitar no e-mail E o e-mail vai servir de contrato Pergunta Quando o trabalho é extenso Nas horas de gravação O audiobook, por exemplo Se cobra por hora ou por página? Depende Depende da produtora Alguns cobram por palavra Alguns cobram por hora trabalhada Alguns cobram por hora editada Alguns cobram por páginas Então tudo vai depender Da produtora E de quem é que você está negociando Existem várias maneiras de precificar E a maneira de você descobrir os preços É conversar com pessoas Que estão fazendo o audiobook Para saber quantos elas recebem E conversar com produtoras Que produzem Para saber quanto elas pagam E como elas pagam Gente, tem várias maneiras Tem por lauda Tem por minuto Tem por hora Tem por frases Quando é ura, por exemplo Que a ura é longa Pode ser por frases Então assim Tudo vai depender Do tipo de cliente E como o cliente negocia E você vai ter que ter um preço Para cada coisa Isso é normal Então você tem que se adaptar Gente, um beijo Obrigada, locução essencial Um beijo em vocês Bora Tchau gente Fiquem com Deus Até mais